Para a consolidação da nossa democracia, é muito importante que todos tenham condições de participar de uma campanha eleitoral, independentemente da sua situação financeira. Desejando contribuir para a igualdade de oportunidade entre candidatos e candidatas, o Brasil criou dois fundos de recursos públicos, com a dotação orçamentária própria, que podem ser utilizados nas campanhas eleitorais para a contratação de pessoas, de bens ou de serviços. O fundo partidário é repassado todos os meses aos diretórios nacionais dos partidos políticos. Podem aplicá-lo em despesas expressamente permitidas em lei e podem repassá-lo aos seus diretórios estaduais e municipais. No período eleitoral, os diretórios partidários também podem repassar o fundo partidário a seus candidatos e candidatas, sempre através das contas bancárias específicas para a movimentação desse tipo de dinheiro público. Quer dizer, o fundo partidário pertence ao partido e pode ser usado da forma que os seus dirigentes decidirem, desde que respeitados os critérios legais. Quando o candidato ou a candidata recebe recursos do fundo partidário, é como se estivesse recebendo um empréstimo do diretório partidário, para usar na divulgação da sua campanha. Assim, se depois das eleições você não usou todo o dinheiro recebido do fundo partidário, será preciso transferir todo o saldo da conta bancária específica aberta no seu CNPJ de campanha para a conta bancária específica aberta com o CNPJ do diretório responsável pela doação. Já o Fundo Especial de Financiamento de Campanha pertence aos cofres públicos. Ele só é repassado aos diretórios nacionais nos anos eleitorais, até o último dia útil de junho, e só pode ser utilizado especificamente em atos de campanha. É como se a sociedade estivesse emprestando esse dinheiro aos partidos, para incentivar a participação popular e ampliar a representatividade nas urnas. Logo, quando a campanha acabar, todo o dinheiro do Fundo Especial, que não foi utilizado de forma regular, ou não for comprovada a sua aplicação na campanha, terá de ser devolvido ao Tesouro Nacional, retornando aos cofres da União. Perceba que os dois fundos são entregues ao Diretório Nacional e, após a definição dos seus critérios para a distribuição do dinheiro, eles serão informados ao TSE pelos partidos e divulgados na internet, para conhecimento de todos. Dessa forma, não são os candidatos ou candidatas que têm o direito de receber os recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. O direito de recebimento é dos Diretórios Partidários Nacionais. Por isso, é deles a decisão de quais candidatos e candidatas receberão as doações provenientes de dinheiro público, bem como quanto será transferido a cada um. As únicas doações obrigatórias são aquelas destinadas a respeitar os percentuais das cotas eleitorais, tanto em relação às candidaturas femininas quanto referente às candidaturas negras. Nestas eleições de 2024, a novidade é que o repasse dos recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial às Candidaturas Cotistas deve ser feito obrigatoriamente até 30 de agosto deste ano eleitoral. Já o repasse dos recursos públicos das demais candidaturas precisará ser feito até a data limite da prestação de contas parcial, ou seja, até 13 de setembro. No Fundo Especial de Financiamento de Campanha, caso você pretenda ter acesso a esses recursos, faça um requerimento por escrito assinado por você, solicitando o recebimento desse dinheiro. Por isso, assim que você for escolhido como candidato ou candidata na Convenção Partidária, entre em contato com o presidente do Diretório Municipal, para saber qual a forma esse requerimento pode ser encaminhado. Recebendo recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, converse com o seu contador para saber quais despesas eleitorais podem ser pagas com eles e de que forma devem ser comprovadas. É muito importante que todas as despesas que forem pagas com recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial estejam declaradas nas contas de campanha, cada uma delas trazendo um documento fiscal com a identificação do gasto e emitido com o seu CNPJ de campanha. A Justiça Eleitoral precisa ter certeza de que os recursos públicos foram usados nas campanhas de forma regular e exigirá prova documental para fiscalizar sua regularidade. Caso os gastos pagos com dinheiro do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha não sejam comprovados por meio de documentos aceitáveis no processo de prestação de contas ou, caso seja verificada a sua aplicação irregular, todo o valor precisará ser devolvido ao Tesouro Nacional. Não havendo a devolução, a sentença que a determinou vai se transformar em uma dívida ativa da União, que poderá ser cobrada no momento oportuno através de um processo de execução fiscal proposto pela Advocacia Geral da União ou pelo Ministério Público Eleitoral. E, neste caso, seu nome poderá terminar inscrito como devedor no Cadastro de Inadimplentes. Para evitar problemas, planeje sua campanha, mantenha seu contador informado sobre sua movimentação financeira e organize seus documentos. Para saber mais sobre as contas de campanha, se inscreva e acompanhe o nosso canal. Curta esse vídeo e compartilhe. Acesse também o site do TRE de Santa Catarina, tre-sc.jus.br. Eleições 2024.